Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou mostrar pra vocês as compras que eu fiz do mês, né? Que eu fui... faz dias que eu não ia fazer compra, então dessa vez eu fiz um pouco. Daí eu vou mostrar pra vocês, gente. Mas não reparem, é a compra que eu faço pro mês e o que eu acho necessário pra mim e pro meu esposo. Daí eu vou tentar posicionar a câmera aqui pra gravar pra vocês. Então, meninas, eu tô com a compra aqui do meu marido, que foi ele que arrumou. Tá toda bagunçada aqui, mas eu vou arrumar mais amanhã, porque hoje tá muita noite já. Então, de grande eu comprei dois pacotes de arroz. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Dois pacotes de arroz, mas eu não sei se vai dar pra vocês verem, peraí. Peraí, gente. Eu comprei dois pacotes de arroz desse aqui. Tava caro o arroz que eu uso, o Rampinelli. Quatorze e pouco reais eu peguei, cai pra trás. Peguei o que tava treze e pouco, porque os outros eram os mais ruins. Ai, ai. Eu vou mostrando que eu peguei assim por... Por quantidade, né, gente? Assim. Porque eu já tenho um arroz aqui que se chama Rampinelli, eu já tenho ele. Daí já dá três arroz já. Daí eu comprei dois de açúcar. Ai, gente. Tá muito ruim. Deixa eu tentar aqui. Eu comprei dois de açúcar. Eu vou tentar virar vocês aqui. Agora deu, né, gente? Então, eu comprei dois de açúcar. Não, dois de... De arroz. Epa, não é pra brigar aí, não. Tô brigando ali, gente. Ali, ali, por causa da ração. E dois de açúcar. Daí, eu sou a louca do amido de milho, né? Eu gosto de pôr. Quietos. Não pode brigar. Eu sou a louca do amido de milho. Então, eu comprei esse grandão. Porque, assim, o da caixinha, que é o normal, a mãezena, né? Tava três e pouco, a caixinha pequenininha. Esse pacotão aqui, ó, custou cinco e quarenta e nove, gente. Então, eu peguei. Da Itiola, eu peguei quatro, da Coamo. Porque eu vou sempre pelos de baixo que eu pego, né? Só que sempre eu peguei da Coamo. Nem tinha reparado. Acho que é da Coamo e tem outro lá. Daí, minha cunhada tá morando pra cá. Meu irmão saiu de Curitiba e veio morar pra cá. Daí, ela comigo lá, fazendo comida, ela falou assim. Ah, esse da Coamo é melhor ainda. Daí, eu olhei lá e nem tinha reparado da marca. Só pra vocês verem como eu sou. Eu sou doida. Daí, eu peguei quatro de óleo. Eu peguei duas caixinhas de leite, que essa daqui é da Cativa, daqui de Rosário. Custa dois e cinquenta, eu acho. Então, o óleo tava três e pouco, gente. Vamos aqui ver. De café. Eu vou sempre pelo mais barato. Eu não vou pela... Pelo, assim, o... Ah, e pela marca, as coisas... Sempre vou pelo mais barato, gente. Eu tenho preferência. O cheiro é bom. Ele tava custando seis e alguma coisa. Os outros tava oito. O mais barato era seis e pouco. Eu fui pelo mais barato, né, gente. Eu sou das mulheres que economizam. E... E duas... Eu peguei dois de... De... Ai... Desse negócio que dia... De café, gente. Ó. Vou arrumando aqui, né. Daí, vamos ver. É que meu marido, sabe. Ele misturou tudo aqui. Porque ele tava trabalhando e chegou da roça, sabe, gente. Então, já... Daí, eu peguei quatro de óleo, né. Daí, eu peguei... O feijão tava quatro e noventa e nove. Cinco reais. Em outros lugares, tá mais barato, né. Daí, eu peguei... É... Um feijão... Um do feijão preto. Da mesma marca desse aqui. Dona... Dona Cleusa. É... Peguei três do feijão branco. E um do feijão preto. Porque o feijão branco, meu marido já tinha comprado um. Então, amanhã, eu já vou fazer. Daí, eu comprei um de sal. O sal tava noventa e nove centavos. Daí, eu peguei dessas bolachas passatempo. Que eu gosto delas. Tava um e noventa e nove. Dois reais. Um e quarenta e nove. É, tô mentindo. Um e quarenta e nove. Eu comprei. Comprei quatro delas. Daí, também comprei macarrão. Porque de vez em quando é bom ter, né. Por exemplo, hoje eu tô com preguiça de fazer comida. Eu vou fazer macarrão hoje. Porque é mais prático. Esse macarrão tava... Eu não vi o preço, gente. Eu vou ser bem verdadeiro. Eu não sei. Eu não sei quanto que tava lá. Daí, eu comprei farofa dessas aqui. Porque eu gosto de fazer farofa. Um caso farofinha, quando dá na teia, sabe. Daí, eu faço. Ou pra comer na comida mesmo. Eu adoro. Então, essa aqui tava três e alguma coisa. Porque eu não lembro. As moedinhas. Daí, tá. A minha compra foi essa, eu acho, né. Vamos ver aqui. Porque tava bagunça aqui. Vocês não liguem, gente. Porque eu acabei de chegar da casa da minha mãe. Porque agora o meu irmão tá lá. E eu tô adorando, sabe. Eu agora vou, acho que, todo dia lá. Porque, opa, porque eu gosto muito deles. Daí, agora o meu irmão tá morando pra cá. Então, eu vou direto. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, daí pra cá, gente. Deixa eu ver se dá pra vocês verem pra cá. Ó. Daí, eu tenho mais um sal aqui, né. Daí, não precisava eu comprar. Porque eu já sabia que tinha. Daí, eu comprei dois desse aqui, ó. Eu adoro essa rosquinha, é... Ah, esses biscoitos sequilho. Muito gostoso, eu adorei. Três... Três e dezenove. Daí, da compra... É, essa daí eu comprei duas de açúcar, né. Agora, de produto de limpeza. Que é o que eu mais gasto. Com comida, a gente não... É o que eu mais gasto, né, gente. Vamos aqui, ver se vocês conseguem ver. Ó. Eu comprei. Quatro de detergente, mas já tinha dois. Então, ficou seis. Comprei. O detergente é um e pouco. É um e noventa, um e cinquenta. Eu não sei o preço. Mas é entre essa faixa. Nunca... Nunca sai disso. Daí, eu comprei essa pasta sorriso. Tava um... Tava dois e noventa e nove. A grandona tava cinco e alguma coisa, né. Como eu já tenho ali duas pastas, então... É... Aqui eu já tenho três... Peraí. Eu já tenho... Eu já tinha mais uma fechada. Então, eu comprei duas, né. Então, pode ficar pra bastante tempo. Daí, eu tava passando assim. Eu já tinha pegado sabonete. O sabonete, vai barato, tava... Um e noventa e nove. Daí, desses frances, tava na promoção por noventa e nove centavos. Eu não pensei duas vezes. Ou o bichinho cheiroso. Gente, muito cheiroso. Daí, eu peguei, ó. Um, dois... Porque essa gaveta aqui, eu uso só produtos de limpeza. Essas coisas que a gente usa pro banho. Eu comprei... Eu comprei cinco desses aqui. Fui e aproveitei mesmo. Mas eu já tinha uns sabonetes aqui, né. Então... Daí, tá. Daí, de sabão e pó. Eu comprei esse aqui do Omo pra mim testar, né. Pra mim ver se é bom. Mas eu não tenho preferência. Tava oito e pouco, gente. Achei meio carinho. Porque o brilhante eu uso, mas eu pago seis e pouco. Mas não tava diferença alguma, né, gente. Então... E meu marido deu um pouquinho a mais de dinheiro. Daí, eu fui lá e aproveitei e comprei esse aqui. Mas o cheiro é muito gostoso, gente. Parece que não precisa nem de amassão, hein. Só pra vocês verem. Eu vou puxar pra cá, gente. Porque a pessoa aqui tá muito... Eu tô muito cansada. Porque... Nós saímos ficar andando assim, sabe. Ficamos andando pra lá e pra cá. Ai, é. Ficamos andando pra lá e pra cá. Então, já viu, né. Eu tô moída. Vamos aqui. Antes que eu esqueça, gente. Porque eu sou muito esquecida. Tem muita gente que vai perguntar. Mas Silane, cadê a carne do mês? Eu compro carne pra semana. Eu não gosto de comprar carne pro mês, assim, sabe. Eu prefiro comprar assim, fresquinha. E já fazer pra semana, entende. É isso que eu gosto. Daí, esse daqui tava oito e pouco, né. Desse homo aqui. Daí, eu tô na vibe, gente. Eu acho que vocês viram até quando eu tava lavando roupa. Desci, pé. Ai, que delícia. Ele tá 6,99. 7 reais. Daí, tia do Comfort, tava 10,99. Eu sou muito da pessoa que vai pelo mais barato, sabe. Então, eu não peguei. Porque é muito famosinho, né. Mas, eu falei assim. Ah, não. É muito carinho, né. Então, é melhor deixar pra lá, né. Porque, é meio complicado, né, gente. Essas coisas de supermercado. Na minha opinião, é muito caro. As coisas tão muito caras. Então, a gente tem que economizar o máximo que pode. Daí, eu paguei nesse aqui, 7 reais. O Comfort tava 10,99. E daí, tinha aquele sulfur. Acho que é sulfur. Ou sulf, alguma coisa assim. Que tem aquele ursinho. Tava 5,99. 6 reais. Então, eu peguei esse aqui. Porque ele é mais cheiroso. Na minha opinião, é mais cheiroso, né. Olha. É o mais cheiroso que tem. Eu adorei, gente. Ele fica na roupa maravilhoso. Daí, eu peguei esse tique boa. Porque eu gosto de usar bastante tique boa. Pra desencar de pia. Desencar de vassanitário. É desencar de as coisas, assim. E lavar a roupa também, com ele. E ele tá... O grandão, 4,79. O pequeno tá 2,99. Alguma coisa assim. Então, eu prefiro pegar o grande. Eu não tenho algumas moedas de diferença. Daí, minha cunhada tava junto, né. Ela falou, nossa, isso aqui é muito bom. Que é da verde, né. Pra limpar o chão. Eu sou fanática por produto de limpeza de chão, gente. Eu sou uma doida. Gosto de ver tudo cheiroso. Olha, esse aqui é muito gostoso. Eu já usei ele quando eu morava com a minha mãe. Daí, eu usei ele. Ele é muito bom. Ele fica um perfume o dia inteiro na casa. Ele tava 3,49. É, daí... Assim, gente. Daí, eu comprei esse jogo de esponjas. Que é... Tá... Tá 3,49. Por exemplo, se eu comprasse aquele separado. Que custa 1,99. Não ia valer a pena, né. Ia dar marca Bombril. Assim, eu peguei ele aqui. Mas, o... Aqueles de marca... Uh... Assim, vai... Aqueles que vem separado. 1,99 não vale a pena. É melhor comprar o conjunto mesmo, né, gente. É, um dia eu tava vindo, assim, do asfalto. Eu não sei. Eu acho que o caminhão jogou... Eu acho que voou, assim, um desse daqui, gente. Dessa esponja aqui, gente. Nossa. Eu vi lá no chão jogado, assim. Eu só não peguei por vergonha. Sério, gente. Se não, eu tinha pegado. Mas tinha caído do caminhão, ó. Só pra vocês verem. Mas, tudo bem, né. Isso faz muito tempo que aconteceu isso. Daí, eu comprei Bombril, que eu vou variar minhas panelas. Talvez eu grave pra vocês no... Em algum vídeo aqui. Que eu acho que amanhã que eu vou variar minhas panelas. Porque minhas panelas tão horrendas, feias pra caramba. Daí, eu faz dias que eu não fazia a compra e meu marido tava trabalhando no mercado. Daí, ele parou de trabalhar por causa que tava cobrindo férias do rapaz. Então, toda hora eu mandava ele buscar, só que ele esquecia. Então, daí eu fui lá e comprei o Bombril, porque eu gosto de usar. Daí, eu comprei essas barras de sabão em pé. Pra quando tiver aquelas... Aqueles panos, aquelas coisas assim. É bom sempre ter desse daqui. Daí, eu comprei da barra grandona, que tava valendo mais a pena. É... Vamos ver. O Bombril tava custando R$2,99. Esse aqui tava R$5,00 e pouco a barra. E uma barrinha só tava R$1,00 e pouco. Daí, eu gosto de usar esses negócios aqui pra, tipo, dar um cheirinho na pia, sabe. Tipo, pra tirar aquele... Aquele fedorzinho da pia. Daí, eu comprei desse aqui. E, às vezes, pra, tipo, pra limpar alguma coisa, assim. Ah, tipo, dar uma limpadinha, assim, nas coisinhas. Porque eu só esqueci de comprar sapólio, gente. Que eu sou adorado de sapólio. Só que eu esqueci de comprar o tal de sapólio. Que eu gosto de limpar armários, coisas brancas, assim. Eu esqueci de comprar. Eu tô falando demais, porque vocês querem vídeo grande, gente. Então, é por isso que eu tô mostrando perfeitamente pra vocês. Daí, eu comprei essa marca que boa. E custou R$2,99. Esse aqui é um anti-uso. Daí... Vamos ver aqui. Achei, será que vem faltando? Eita, vamos ver o negócio aqui. Acho que tá aqui, não sei. Depois eu vejo. Desse Ajax, eu sempre vi a Heloísa Militão falando dele. Eu acho que era a Heloísa. E outras pessoas falando que ele era muito bom. E não sei o quê. Daí, encontrei ele no mercado lá. Tinha alguns lá. Daí, eu olhei, assim, e falei assim. Deve ser muito bom, né? Que todo mundo fala muito bem dele. Que ele limpa e tem um perfume bom. Eu comprei dois dele. Um de limão. Que a minha cunhada falou que o de limão é muito bom. Esse aqui. E comprei esse daqui. O de Festa das Flores. Eu gostei mais desse aqui. Ele é mais cheiroso. E ele tava custando R$5,90. Desculpa, gente. Tava custando R$5,90. Daí, eu comprei absorvente pra mim também, né? Que aqui é meio carinho. Tava R$4,99. Daí, eu comprei cotonete também pra limpar as orelhas, né? Porque a gente não pode ficar deixando, né? Ficar acumulando a cera no ouvido. Então, a gente tem que usar. Daí, ele tava R$1,99. Por mim, podia ser R$0,99, né? Mas fazer o quê, né? Porque é descartável. Daí, eu comprei desse produto íntimo. Que eu já tenho até vídeo aí no canal de vídeo de comprinhas. E eu comprei dele. Custou R$7,99. R$8,00. Sabonete líquido porque é muito bom. Ainda mais pra quem é casado. Pra quem vai casar, sempre é bom. E pra quem não é casado também. É sempre bom tá usando essas coisas, gente. E eu comprei essa palha de... Essa esponja de aço inox. Pra limpar as coisas que tiver com o mais... Difícil de tirar, sabe? Ele custou R$1,99. Daí, agora, a gente vai ver outras coisas que eu comprei ali. Só que é coisas diferentes. Ah, esqueci de falar que eu comprei esse cesto também. Pra mim, pôr na minha cozinha aqui. Ele custou R$3,99. Tava lá. Tinha um monte de plástico. Daí, eu peguei isso aqui. Tava precisando também. Então, gente. Daí, eu fui no outro mercado. Que é o mercado mais grande que tem aqui na cidade. Porque eu tava atrás daquela tal da forma de fazer torta. Torta. Essas coisinhas assim que desmonta por baixo. Tava louca, mas louca mesmo. Porque eu tô com vontade de comer torta gelada, sabe? Doce. E eu vi que precisava dessa aqui, né? Mais fácil de fazer. Essas coisas assim. Daí, tá. Revirei. Revirei o outro mercado e não achei. Daí, eu fui lá no outro mercado. Desci e encontrei aqui. Minha cunhada me ajudou a achar lá. Eu achei dessa daqui. Essa daqui é da forma... Eu acho que ela é média, gente. Ela é média. Mas já dá uma juntinha pra matar a vontade, né? Eu paguei nela 18 reais. Vê se aí, se vocês acharam caro, né? Mas por mim, vai durar por muitos anos. Daí, eu comprei caixa de bombom. Tava R$7,99 dessa marca aqui da Arcor. Arcor. Ó. Que delícia. Meu marido tá caçando. Já com vontade de comer. Maravilha. É... O cebolito, gente. Também comprei porque eu adoro salgadinho. E o que eu tava louca pra mostrar pra vocês. Ó. Peraí, gente. Daí, eu comprei um relógio pra minha mãe. Que dia 15 é aniversário dela. Daí, eu comprei um relógio pra ela. A bichinha ficou toda feliz. Daí, eu aproveitei que eu fui comprar um presente pra ela. Comprei pra mim também, né? A gente pode ser bobo. O marido deu dinheiro. A gente tem que aproveitar. Né, amor? Daí, gente. Vocês sabem. Eu sou a louca da galinha. Pega lá, amor. Pra mim. Da Angola. Galinha da Angola. Gente. Olha que coisa mais fofa. Olha, gente. Olha. Que bonitinho. Olha os ovinhos. Que bonitinho. Todo desenhadinho, olha. Não, cuidado. Quebrar. Olha. Que delicadeza, gente. É muito lindo. Eu paguei. Vamos ver aqui. Não tem preço. Aqui, boba. Boba o outro. R$22,00. Caro, né, gente? Mas eu gosto. Fazer o quê? Daqui, ó. Dessa daqui eu tenho há muito tempo, né, amor? Começo que a gente casou, né? Dois, né? Vai fazer dois anos eu tenho ela, ó. Olha que bonitinha. Ela tem meus ovinhos. Eu gosto por causa dos ovinhos, gente. Eu acho que tá bonitinho, ó. Essa aqui eu tenho bastante tempo. Mas essa outra aqui vai ser meu xodózinho. Daí eu vou ver onde eu vou pôr ela. Não sei se eu vou pôr no cantinho do café, vou pôr em cima da geladeira. Vou ver o que que eu vou fazer. Mas, gente, se vocês dessem pra vocês verem os ovinhos... É que os ovinhos... É, os ovinhos tá saindo aqui já, ó. Pera aí. Tá saindo? Não. Ele está aqui, ó. Pera aí. Olha, ele sai, ó. Não, já dá pra elas verem, ó. Que bonitinho. Bem desenhadinho. É uma... Vocês vão falar que é coisa boba, mas eu adoro, gente, pra enfeitar a cozinha. Eu acho muito lindo. Acho fofo. Daí tem essas rendinhas aqui, ó. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês sempre pedem pra me mostrar, falar bastante com vocês. Mas é isso. Amanhã, se der, eu volto, tá, gente? Porque hoje foi muito doido o tempo. Eu lavei roupa, fiz um monte de coisas. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal aí. E é isso. Um beijo pra todo mundo. Ah, e um beijo pra Sarah, que ela pediu pra mim mandar um beijo pra ela. Um beijo pra você, minha querida. E um beijo pra todo mundo que pediu pra me mandar beijo. Tchau!